Fala amigos da Horta Orgânica, tudo bem com vocês? Meu nome é Jones Calisto, eu sou professor aqui do curso de Horta Orgânica e aqui no nosso canal a gente sempre tem dicas para vocês. Hoje eu queria falar um pouquinho do alecrim, olha só que lindo que está esse alecrim. Vamos falar um pouquinho dele, isso aqui é um canteiro que eu fiz só de temperos. E aí vou dar também essa super dica para vocês, já queria falar para vocês se inscrever no canal. Curtir esse vídeo, toda semana tem vídeo para você aqui no canal, se liga. Bom gente, vamos falar desse alecrimzão aqui, que parece ser uma coisa gigantesca, porque ele está aqui nesse canteiro, esse canteiro de temperos aqui. Tem temperos mesmo, tem cebola, tem alho poró, tem um monte de coisa, orégano, e muita coisa aqui para vocês. Mas vamos falar desse alecrim, depois a gente fala do resto em outro vídeo. Bom, se vocês perceberem aqui, eu plantei ele, isso aqui é um canteirinho que eu fiz só de temperos. Mas eu plantei esse alecrim no topo, exatamente porque ele precisa de bastante sol. E eu vejo muita gente falando, ah, ele é panteio alecrim no lugar que tem sombra e ele vai bem. Não é que ele vai bem, ele vai continuar vivo. Mas para ele ficar desse tamanho, isso aqui é um alecrim de três meses. Então, tem uma coisa importante, ó. Três meses, olha o tamanhão que ele está e o cheiro maravilhoso. Outra coisa que ele está me demonstrando aqui, que eu vou mostrar para vocês já já. Aqui essas folhas estão lindas, mas aqui atrás dá para ver, ó. Isso aqui não é doença, isso aqui é adubo. Como choveu muito nesses últimos tempos, a gente faz uma adubação e daqui a pouco já volta ao normal, tá? Então, o que a gente faz aqui, gente? A cada 30 dias eu faço uma adubação nele. Você pode procriar ele com um galhinho assim, ó. Tira um galhinho assim, tira as folhas dele, deixa na água. Duas, três semanas você vai ter ele já enraizado, essa ponta. Você já pode replantar esse alecrim, tá? Eu fiz o plantio numa mudinha exatamente que nem essa e olha aqui o tamanho que ele está. Então, o que é importante você saber? Precisa de espaço. Se você plantar ele num vaso, precisa de um vaso de no mínimo uns 20 litros. Tem que adubar a cada 30 dias. Eu faço uma rega por dia, nos primeiros 30 dias, que é até onde ele precisa se desenvolver bem. Depois disso, você vai ver que a cada 3, 4 dias. Se for em vaso, não tem jeito. Tem que adubar, tem que regar e precisa de sol. Tá bom? Se você ficar com qualquer dúvida, manda aqui. Eu respondo pra você sem nenhum problema. E você curte esse vídeo, se inscreve no canal. Toda semana tem vídeo pra você. E fica ligado aqui no canal, nas nossas playlists. Tem muita coisa. Se você quer fazer um curso completo, entra no www.cursodeortorganica.com.br. O link eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.